Fala galera, beleza? Bora pra mais um vídeo. Hoje eu quero falar como que você pode passar numa universidade aqui nos Estados Unidos. Qual que é o processo pra você entrar numa faculdade por aqui? Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Matheus Tomuto, sou fundador de JS, sou pesquisador aqui na Harvard University. Eu gosto de vir aqui e dar dicas legais pra você que tem esse sonho de sair do Brasil, de construir uma carreira, de repente, internacional. Eu bato muito forte nisso. Infelizmente a gente não tem tantas oportunidades no nosso país. E por que a gente precisa ficar ali preso, sendo que a gente pode preencher? Sabe essa pecinha que falta no quebra-cabeça da sua vida pra você ter sucesso? Por que não preencher esse espaço que tá vazio, que você não consegue conquistar no Brasil, com experiências internacionais? Seja com estágio, estudando fora, intercâmbios, aprendendo inglês fora, e aí vai. Hoje eu quero falar com você especificamente sobre estudar fora do Brasil. E eu quero quebrar aqui alguns mitos, principalmente que a galera, os brasileiros, jogam na internet aí no Brasil, e aí o pessoal fica confuso, não sabe, pensa que é difícil demais, ou só quem é rico, ou só quem é nerd, sabe? E tem condições pra ir pra fora. O que não é verdade. Quando você começa a procurar, começa a entender o que é necessário pra você estudar fora do Brasil, você já começa a se assustar, porque a galera já fala, pô, você tem que fazer tal prova, depois você tem que comprovar inglês, depois não sei o que, você tem que ter um monte de coisa extracurricular, senão você não vai ser aceito. Quem disse isso? A primeira coisa que você tem que fazer pra qualquer tipo de informação é pesquisar quem tá falando esse negócio. Porque na maioria das vezes são pessoas que não têm conhecimento, pessoas que nem mesmo estudaram nos Estados Unidos. Como que você vai acreditar numa pessoa dessa? Pra entrar numa faculdade aqui nos Estados Unidos, na verdade você precisa fazer um processo muito parecido com o que você faz no Brasil. Mas você sabia que enquanto no Brasil você faz o vestibular, o Enem, que essa prova é super difícil, que você precisa conhecer todas as matérias muito bem do ensino médio, matemática, química, física, gramática, literatura, você tem que saber literatura dos livros de mil anos atrás. Cara, essas coisas não caem aqui na prova dos Estados Unidos não, pô. A galera aqui na prova, que no Brasil é o Enem, eles chamam aqui de SAT, SAT, eles vão avaliar muito mais o seu raciocínio lógico, o seu perfil como líder. São outros tipos de valores que são avaliados aqui. E daí você vai falar pra mim, pô Matheus, mas tem aquela prova de inglês, o tal do TOEFL, que eu preciso comprovar pra galera que eu sou fluente em inglês. Pô, daí é verdade. Se você quer vir estudar aqui nos Estados Unidos, você precisa saber no mínimo um intermediário ali de inglês, saber se comunicar e tal. Mas sabe quanto, geralmente, você precisa tirar nessa prova? Se fosse uma nota de 0 a 10, você precisaria tirar ali em torno de 5, de 6. Você não precisa ser necessariamente fluente pra passar numa faculdade aqui. E existem algumas faculdades ainda que aceitam um TOEFL, uma nota ali, se fosse contado de 0 a 10, uma nota ali em torno de 4 também. Imagine, 40% da prova, caraca, pô, se você estudar só um pouquinho, você consegue tirar isso. E aí eles têm um programa pra te ensinar inglês aqui nos Estados Unidos. Você entra, chega seis meses antes, aprende inglês na faculdade e depois começa os estudos. Mas, na minha opinião, o grande eu e a grande falta de informação no Brasil sobre estudar fora não é sobre as provas, não é sobre a comprovação do inglês. É sobre a preparação. E, principalmente, a preparação mental. Porque, pô, passar numa prova não é tão difícil. Se você estudar, se você se dedicar a entender a prova, fazer alguns simulados, cara, você vai conseguir tirar uma nota pra passar numa faculdade, né, nível médio, nível básico aqui nos Estados Unidos. Assim como se você também estudar um pouquinho no Brasil, você consegue passar numa faculdade de nível médio, nível básico. A minha grande preocupação, e o que ninguém fala, é essa preparação psicológica e pessoal. E talvez essa seja a principal dificuldade de nós brasileiros, porque a gente não aprende isso no ensino médio. Todo mundo coloca na nossa mente que a gente tem que estudar as matérias do vestibular. E aí a gente fica ali, preso, estudando somente aquilo. Química, biologia, matemática, física e todas as matérias que a gente tem. E a gente esquece de desenvolver alguns talentos que são extremamente importantes se você quiser passar numa Ivy League, numa faculdade super top aqui nos Estados Unidos. Porque sabe o que eles vão avaliar? Eles vão avaliar quem você é. E pra mim, essa é a parte mais importante de toda avaliação pra entrar na faculdade americana. Eles querem pessoas que entendam verdadeiramente quais são os seus potenciais. Quais são os seus maiores talentos? Você já se perguntou isso? Qual é o seu maior talento, cara? Qual é a sua maior habilidade? Qual é o seu maior dom? E o segundo, Quão forte é o seu sonho de estudar nessa faculdade? Quão forte é a sua vontade de fazer esse negócio acontecer? Será que essa vontade é mais forte do que o seu medo de tentar? Eu já ajudei mais de 200 pessoas a passarem nas faculdades, a conquistarem oportunidades internacionais. E sabe qual é a maior dificuldade dessas pessoas? Não é a prova, não é o inglês, não é descobrir as habilidades. Essa é um pouquinho mais difícil do que as outras, mas não é esse o maior. O maior é o medo de não conseguir. O maior é o medo de tentar uma coisa que eles nunca tentaram. O medo de sair daquele ciclo de amizades que tá todo mundo tentando USP, todo mundo tentando Unicamp, todo mundo tentando Anguera, todo mundo tentando cada um o seu perfil de faculdade. E você sendo o único que fala, não, pô, eu quero ir pra fora. O medo de ser diferente. O medo de ninguém estar com você e você ter que ir numa caminhada sozinho. A maior dificuldade da galera nos applications para os Estados Unidos pra entrar numa faculdade nos Estados Unidos não são as provas. É vencer os seus próprios medos. É provar que o seu sonho de estudar fora é maior do que esses medos. Então a minha dica pra você, e eu peço, por favor, escute essa dica. Pô, eu já passei por Purdue University, foi a primeira faculdade aqui, já passei por MIT, já passei por Harvard, já passei por diversas faculdades, foi aceito pra Stanford e Princeton. A minha dica pra você é a seguinte. Na minha opinião, Matheus Tomoto, 20% do caminho são as provas. É só o finalzinho, a prova é só o finalzinho da caminhada. Mais de 70% do caminho é a sua preparação pessoal. É a definição do seu sonho. É a definição do seu objetivo, o máximo que você vai chegar na sua vida e como essa faculdade vai te ajudar nesse caminho. É o entendimento de quais são os seus talentos e habilidades hoje. Que no Brasil são negligenciados, porque a nossa escola, ela destrói sonhos. Ela não faz você se tornar cada vez melhor, muito pelo contrário. Ela tenta te colocar num quadradinho, mas é essa a definição de quem você realmente é. Quais são os seus talentos, os seus nós, quais são as suas paixões. E essas são as ferramentas pra fazer você perseguir toda essa caminhada rumo aos seus sonhos. E o terceiro ponto é você usar esse seu sonho e essas suas ferramentas, que são as suas habilidades, pra vencer todos os seus medos de aplicar. A maioria das pessoas não passa nas faculdades americanas não por preparo, mas por medo. De tentar. Porque a maioria sequer tenta. Sequer se dá uma chance de arriscar e de conquistar uma oportunidade internacional que pode mudar a sua vida, a vida da sua família, que pode transformar totalmente a sua carreira, o rumo do seu sucesso no Brasil e no mundo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like aí. Escreve aí no comentário pra mim qual é a sua maior dificuldade pra ter, pra conquistar uma oportunidade fora do Brasil. De repente eu posso escolher a sua resposta pra gravar e responder no nosso próximo vídeo, hein. Conte comigo, tamo junto. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho aí pra você receber todas as notificações. Tô fazendo live toda semana e se você não clicar no sininho, você vai perder quando eu fizer, hein. E ajuda a gente a crescer, pô. Em um ano a gente conquistou 50 mil inscritos aqui no canal. Isso graças a vocês, pô. Graças ao carinho de vocês. Então ajuda o canal a crescer, né. Compartilha esse vídeo com os seus amigos. Porque eu tenho certeza que tem muita gente que vai se beneficiar. Vai ter a vida transformada com os conteúdos que a gente tá postando aqui. Que são coisas que ninguém fala no Brasil, mas você precisa saber. Pra ter sucesso internacional. Um grande abraço. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Tchau.